Vamos começar, não tem muito como evitar esse tema, tem várias coisas que a gente quer tratar aqui contigo, aproveitar a tua experiência, a tua sabedoria aí nessa seara, mas tem essa questão da delação premiada, que eu sei que é um assunto caro e está muito em voga, o país inteiro está falando dessa delação premiada do Mauro Cid e como é que isso, de alguma forma, gerou uma discussão acerca de que ela pode ser consumada nos termos em que ela foi homologada, ela não pode, isso teria que ser a prerrogativa do Ministério Público, teve o Aras se manifestando, dizendo tudo o que ele disse, gostaria de um atuado inicial teu, Serrano, como é que você sente essa questão da delação do Mauro Cid, como é que você vê essa etapa e o Alexandre de Moraes homologando esse processo, querido, por favor. Bem, a delação, ela é aceita, mesmo quando feita pela PF, a jurisprudência tem aceitado, né, desde que haja homologação do juiz, aquelas cautelas formais mínimas, né. Existe um conflito aí sempre entre as corporações, entre o Ministério Público e a Polícia, um dizendo que o outro não pode, pode, ficam disputando poder e competência, né, mas a realidade é que essa delação, por isso, não vai ser invalidada não, ao meu ver, por isso não, né. Uma delação, bem, eu tenho um questionamento antigo se é possível haver, se se é conchonal, você obter a delação de gente presa, mas essa é uma questão que não vingou na jurisprudência, vamos dizer assim, né, as pessoas não dão muita bola para esse argumento, né. Agora, o que há na jurisprudência e na lei, muito claramente, é o seguinte, uma delação só tem valor jurídico real, ela só tem relevância jurídica verdadeira se ela apresentar provas ou caminho para obtenção das provas, né. Então, esse é o primeiro requisito, a delação em si, ela não é muita coisa, é um sujeito que está querendo se isentar de pena e, no caso dele, querendo sair da prisão, então fala o que quiser para poder sair. Nós já vimos isso na Lava Jato de Monte, né. Então, para poder ter algum valor jurídico mais relevante, precisa apresentar provas ou caminho para obtenção das provas. E, obviamente, aqueles outros requisitos gerais de qualquer ato jurídico dessa natureza, não pode ter sido obtido por coação, não pode ter sido obtido por mecanismos de tortura psíquica, que sempre é algo possível de haver quando o corpo da pessoa está sob domínio do Estado, ou seja, está preso, né. Então, essas cautelas têm que haver mesmo. A gente fala, a turma de esquerda agora fica toda, ó, mas imagina, como é que você fala isso? Falava no tempo da Lava Jato. O Vacari teve quatro, cinco delatores delando ele e foi inocentado porque não apresentaram prova. E eram coincidentes os depoimentos e foi corretamente inocentado porque não praticou o crime, né. Na operação Mãos Limpas, nós tivemos articulação, entre delatores, para delatar lá um jornalista que depois demonstrou falso também a acusação. Ou seja, a testemunha no processo penal já é uma prova que eu diria, tem uma fala no direito que é até preconceituosa na sua expressão, né, que a testemunha é a prostituta das provas, né. Porque realmente você se engana como testemunha, né. Mas imagina a delação. Delação não é nada, assim. Se ela não vier acompanhada de provas ou de caminhos de prova, a delação não é nada. Então, o que que nós temos? Isso eu tô falando pra quê? Pra querer desmerecer a delação do coronel Cid? Não, de jeito nenhum. Ao contrário, acho importantíssima essa delação. Só que a gente tem que observar o que ela vai trazer de provas e de caminhos pra prova pra poder avaliar. Não dá pra avaliar ainda, né. Não dá pra você ainda chegar a uma conclusão. Você precisaria ver, né, o que que achei muito boa a decisão do ministro Alexandre de soltá-lo, assim, tudo que ele falar agora, ele tá solto, ele não tá sob domínio do corpo dele, não tá sob domínio do Estado. Isso legitima muito o que ele fala. Mas ainda assim, é importante dizer que ele precisa apresentar provas ou meios de prova. Isso tá claro na lei. A lei fala que a delação não tem valência jurídica, não vale se ela não apresentar caminhos de prova ou provas. Isso está explícito na lei, né. Em especial na lei depois que nós nós mesmos promovemos a reforma nela. Então, o que se tem agora é uma questão de paciência. Tem que se aguardar verificar o que ele vai apresentar de provas. Mas esse conflito aí entre polícia e Ministério Público, que tem competência, não é por isso que ela vai ser anulada, a meu ver. Não teria sentido isso. A jurisprudência tem aceito delações feitas pelante a Polícia Federal. Aliás, eu ouvi em algum lugar da internet, eu não sei se vi certo, que parece que ele vai reproduzir a delação junto ao Ministério Público, algo assim, para poder não ter nenhuma dúvida, né, em relação a isso. Tá. O Serrano, e deixa eu te perguntar, o fato dele já ter homologado, não é um indício, não é um indicativo forte de que o CID já sinalizou ter essas provas ou ser capaz de indicar o rumo para a obtenção dessas provas? Ou você não vê nenhuma correlação com isso que eu tô pontuando? Não, pode ser que ele tenha apresentado, eu acho que um ministro responsável, como é o ministro Alexandre, nem homologaria se não tivesse nenhuma possibilidade, pelo menos, dele apresentar provas ou caminhos para as provas, né, veio eu. Mas, na Lava Jato nós tivemos dezenas de delações homologadas que depois foram, perdão, centenas, que depois foram arquivadas por falta de prova, do Palocci, inclusive, é do Palocci, né, mas não só, as delações do Odebrecht foram, dos executivos do Odebrecht foram homologadas, 70, 80% foi arquivada por falta de prova, ou seja, a homologação é um ato antes da defesa, é um ato primário, um ato inicial do processo, ele não tem, você não pode confiar que existem provas lá só pelo fato de ser homologado, você não nem precisava de advogado, de processo, de juiz, né, o juiz já era policial, já era tudo, né, já era promotor, já pronto, já botava um cara só, mas não é isso, quer dizer, então nós não sabemos ainda mesmo. Eu não tenho nem como avaliar, porque nem eu acho que ninguém tem condição de fazer uma avaliação séria, porque ninguém leu, ninguém sabe o que tem o conteúdo, ninguém sabe o conteúdo dos documentos eventualmente apresentados, do que existe no inquérito, né, óbvio que a gente confia que o ministro Alexandre sabe o que está fazendo, é um sujeito muito bem formado, muito qualificado, né, ele sabe o que está fazendo, mas ele mesmo não deve ter condição de poder afirmar ainda, porque o processo mal começou, né, então é, tem que aguardar um pouco, tem que ter um pouco de paciência aí. Professor, posso fazer duas perguntas? Aparentemente são desconexas, mas acho que elas têm uma relação maior depois. Me chamou atenção na questão da delação homologada, Serrano, que partiu não no escândalo das joias, mas na questão do gabinete do ódio, que é uma investigação mais antiga, pelo menos, dessas que estão sendo tocadas pela PF e sendo autorizadas pelo ministro. Será que isso talvez seja um sinal que essa delação tenha mais validade? Porque na Lava Jato eu lembro que a crítica era a ficção que os procuradores criavam para chegar no Lula. Eu tenho a impressão que o Alexandre de Moraes não quer propriamente chegar só no Bolsonaro, mas qual que foram as ações das pessoas que culminaram nesses movimentos golpistas? Tem mais autenticidade por isso? E aí a outra pergunta que eu ia fazer é a anulação das delações no caso da Odebrecht. Eu queria que você explicasse para o público qual que é a importância dessa decisão do Toffoli e por que setores da imprensa ainda defendem aquela delação premiada. E vamos lá, o Alexandre, o ministro Alexandre, perdão, ele tem se demonstrado muito mais cauteloso no campo do direito, muito mais rigoroso na aplicação da Constituição e das leis do que o pessoal da Lava Jato. Então é natural que ele adote cautelas para que não se questione depois a validade dessas provas e delações que estão sendo produzidas. Então isso não me surpreende. Óbvio que tudo isso está sujeito ainda a verificar o que está lá, nós não verificamos, não tem como fazer aqui uma análise técnica, precisa desse fenômeno. Tudo que eu estou falando aqui são, vamos dizer, determinações normativas, que não pode causar dúvida a ninguém. Qualquer um que vem aqui e fale que uma delação em si é válida, independentemente das provas que é presente, está mentindo, porque a lei é muito clara nisso. Aliás, fomos nós que promovemos essa mudança na lei para tornar explícito. Na época da Lava Jato, não sei se vocês lembram das 10 medidas anticorrupção, etc. Nós que fizemos para tornar explícito. Então é isso. Uma delação, seja qual for, ela não vale no sentido para poder condenar alguém se não tiver acompanhada de provas ou de se não indicar os meios de prova. Tanto que a pessoa não deve receber os benefícios que a delação ocasiona se o juiz no final não verificar que ele auxiliou no processo de produção de provas, e-mails e tal. Então, isso não há muita dúvida. Mas também não dá para falar nada sobre o caso do CID em específico, porque não sabemos, não conhecemos o que ele trouxe, etc. Ninguém sabe. Especulação. Assim, se inscreva no canal, etc.